Quem constitui o caráter de uma nação, entre outras coisas, são os artistas. Querendo ou não, são essas pessoas que vão constituir a alma dessa nação. Os artistas já estavam negligenciados. A gente perdeu, inclusive, o Ministério da Cultura. Tivemos alguns secretários da cultura, uma coisa absolutamente volátil, entra e sai, entra e sai, para dizer que a cultura era algo relegado, que nós éramos quase usurpadores do tesouro público. Uma coisa inimaginável, assim, quando você coloca a cultura e os artistas como páreas de uma nação. Qualquer coisa que se colocava, por exemplo, nas redes sociais, éramos imediatamente alvejados e apedrejados. Porque somos pessoas que, de alguma maneira, refletimos sobre o nosso tempo e agimos também sobre ele. Então a gente incomoda. A gente já estava nesse movimento de muita resistência, muita luta e muita dor. Essa pandemia, ela só veio deixar mais aguda a nossa situação. As pessoas já estavam nesse movimento, em si mesmado, autorreferente. Tem um movimento individualista. Tem um movimento de enaltecimento do que se chama de meritocracia. De que ter as coisas é aquilo que expressa quem você é. Quem consegue a grana, fica bem. Quem não consegue, se ferrou. Uma elite ignorante, assim, sabe? Que não quer se relacionar profundamente com consciência e com cuidado com o outro, que não tem nenhum tipo de consciência social, absolutamente autorreferente, narcísica e assassina. E são essas pessoas que estão aí. E com uma desculpa enorme dessa coisa da economia. Como se, de repente, a economia fosse resolver tudo. É um desprezo por tudo, pela ciência, pela arte, tudo aquilo que, de alguma maneira, nos eleva como ser humano ou justifica uma existência digna nesse planeta, né? A natureza. É um estupro, é um abuso constante. Então, é claro que nós, artistas, a gente vai estar nesse rolo compressor, vai estar nesse corredor russo, sabe? Porque, realmente, a gente se importa com as pessoas. E é um governo que não se importa com as pessoas. A gente tem uma capacidade muito grande de resistir, né? De fato, assim, o teatro, ele acontece em qualquer lugar. Você pode ver, assim, a proliferação de lives que se tem de teatro na internet e de experimentação de novas linguagens. Muitos também são guardiões do teatro, né? E dizem isso não é teatro, isso não sei o quê. Não é teatro. Então, se não é teatro, está na hora da gente revirar isso de cabeça para baixo e saber como que nós, de teatro, nos relacionamos com esse tipo de mediação. Isso, de alguma maneira, está fazendo com que a gente também mude um modelo mental, assim, do que é a representação, né? E de como que a gente pode, então, transformar o que era a presença física em uma presença virtual. É só compreender que essa relação minha com você aqui, ela é possível, ela é de presentificação também. É um lugar em que a sua presença, ela pode ser muito mais proliferada. Isso é muito interessante. Você pensar que um espetáculo seu para 3 mil pessoas assistirem, você demoraria muito tempo e que agora você, rapidamente, numa live, consegue fazer isso. É um valor muito grande, principalmente para a gente que sabe que quer dizer algo e que a gente quer dizer algo com uma linguagem, com uma poética. Tem uma coisa que também é interessante, quando a gente faz essas coisas, é ao vivo. Então, tem a possibilidade também do inesorável operar sobre a gente como no teatro. E isso, por exemplo, talvez seja uma das características do fazer teatral que migrou inteiramente. A única imaginação que eu tenho é um futuro muito sombrio, de muita coisa ruim. Para eu conseguir imaginar algo melhor, é preciso que essas pessoas saiam do Leblon. e parem de beber, acumuladas sem máscara, compreendam que essa ação deles lá vai matar alguém. A arte não é separada da sociedade, ela não é separada do nosso tempo. Então, se eu estou vendo aquela falta de sensibilidade e de compaixão, de empatia no Leblon, é a hora que eu digo, eu não sei se isso, se eles vão ter, se vão ser mais sensíveis, se vão ser mais ligados, vão reconhecer o valor da arte. Não sei, cara. Estão nem aí. Estão nem aí se as pessoas estão morrendo, se não tem leito. Sabe, se tem crianças sendo alvejadas na cabeça. Quem vai pensar em arte? Eu acho que a gente, cada vez mais, tem uma função de quebrar esses muros e de aproximar, sabe, essas pessoas. Eu consigo, de fato, pegar ali o cara que está bebendo, a menina que está bebendo lá no Leblon e aproximar das pessoas que não estão conseguindo comer e estão morrendo, que os filhos estão sendo enterrados sem essas pessoas verem. E que elas se aproximem e se reconheçam como pessoas diferentes e iguais e compositivas. Que esse sujeito do Leblon reconheça que essa ação dele faz com que essa pessoa aqui morra, que a arte pudesse ser realmente um lugar de encontro dessas pessoas tão apartadas, tão afastadas. E que elas se aproximam de um lugar que está bebendo lá no Leblon reconheça que essa pessoa é uma pessoa que está bebendo lá no Leblon.